Oi, então vamos dar continuidade aqui a iris, é esse novo modelinho que vocês já viram aqui no canal. Nós já fizemos todas as partes e nesse vídeo agora, nós vamos iniciar a cabeça da iris, tá? Então, pra começar a cabeça da iris, nós vamos usar, a gente tá usando fio Anne e agulha 1,5, mas você pode usar a agulha que você quiser, né, e a linha que você quiser, e a gente inicia a cabeça da iris com uma sequência de 20 correntinhas, tá? Eu tô usando agulha 1,5 e fio Anne, mas você pode utilizar o fio que você tiver preferência e agulha que você tiver preferência também, tá? Você se sentir mais à vontade. Eu uso os fios mais finos, porque eu tenho um problema de tendinite nas articulações, então eu sempre uso um fio um pouco mais fino, mas você pode ficar à vontade de usar o fio que você quiser. Vou fechar em círculo essas 20 correntinhas e vou fazer 20 pontos baixos até a carreira 9, tá? Vai ficar um tubinho, que é o pescoço. Olha lá, já fiz até a carreira 9, tá? Uma sequência de 20 pontos. E agora, na minha carreira 10, eu vou até errar aqui no vídeo, mas vocês façam, por favor, na alcinha de trás, tá? Eu tô fazendo no vídeo pelas alcinhas da frente, mas tá errado. O ideal é fazer nas alcinhas de trás, tá? Então, vamos fazer. O ideal é fazer nas alcinhas de trás, tá bom? Então, um aumento, carreira 10, iniciamos um aumento. Depois desse aumento, dois pontos e um aumento por duas vezes, tá? Então, dois pontos e um aumento por duas vezes. Repetindo, eu tô fazendo pelas alcinhas da frente, mas o correto é pelas alcinhas de trás, tá bom? Depois desses dois pontos e um aumento por duas vezes, eu vou fazer uma sequência de mais dois pontos baixos, tá? Dois pontos baixos. Aí, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo, aquele que a gente não dá laçada nenhuma. Vou fazer três correntinhas. Volto pelas correntinhas, tá? Vou voltar fazendo pontuação pelas correntinhas, pulo a minha primeira. Vou fazer dois pontos baixos. Tô pulando a minha primeira correntinha. Tô fazendo dois pontos baixos. Volto pra base aqui. Faço dois pontos baixos. Ou, volto aqui, né? Fiz dois pontos baixos. Volto aqui pra minha base. Faço um ponto baixíssimo. E dois pontos baixos. Depois, uma sequência de um aumento. E dois pontos baixos. Por duas vezes, tá? E termino com um aumento. Eu vou colocar a pontuação aqui do lado, porque teve um equívoco no vídeo, pra que vocês não tenham dúvida. Então, eu tô terminando aí pontuação. Tem a pontuação aí do lado, pra que vocês vejam. E aí, você pode ver como ficou. A gente fez aqui, ó, um biquinho. Esse biquinho vai ser onde a gente vai fazer o queixo, tá? Esse biquinho é a parte do queixinho dela, tá bom? Então, vamos lá, carreira 11. Na carreira 11, eu vou fazer um aumento, ok? Um aumento. Aí, eu já pego as duas alcinhas normais, tá? Um aumento. Uma sequência de dois pontos. E um aumento. Por três vezes, tá? Eu vou repetir essa sequência três vezes. Dois pontos. E um aumento. Mais uma vez. Dois pontos. E um aumento. Agora que eu fiz a sequência por três vezes, eu vou fazer três pontos. E aí, eu chego no meu biquinho. Nesse biquinho, eu vou fazer três aumentos, tá? Então, eu vou fazer praticamente um na lateral, um em cima e um do outro lado, tá bom? Três aumentos nesse meu biquinho aqui, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. Um aqui, um no meio e um do outro lado. Três aumentos. Um aumento. Um aqui em cima, ó. Dois aumentos. Três aumentos. Aí, eu já tô novamente na base da cabeça, onde eu faço, ó. Então, é onde eu faço aqui a continuação. Já fiz aqui o meu biquinho. Pra continuação, eu faço uma sequência de três pontos baixos. Tá? Dois. Três pontos baixos. E aí, eu vou fazer um aumento e dois pontos por três vezes, tá? Um aumento. E dois pontos. Por três vezes. Fiz uma vez, faço de novo. Um aumento. E mais dois pontos pela segunda vez. E termino com mais um aumento. E dois pontos. Vai sobrar um pontinho no final da carreira. E nesse meu último pontinho, eu faço um aumento. Fecho a minha carreira onze com quarenta pontos, tá? E ela vai ficar assim, ó. Desse jeitinho aqui. Tá bom? Agora, eu vou pra minha carreira doze. Onde eu vou fazer três pontos e um aumento. Por quatro vezes. Ok? Três pontos e um aumento. Quatro vezes. Tá? Então, lembrando que essa é a cabeça da íris. E que se você tiver interesse no PDF, agora o PDF já está à venda. Muita gente me pediu. Então, eu peguei, fiz o PDF, anexei fotos. Mas, se você tiver interesse realmente em adquirir o PDF, não esqueça que é importante você assistir aos vídeos. Pra tirar qualquer tipo de dúvida. Tá bem? Então, eu fiz três pontos e um aumento por quatro vezes. Agora, aqui, ó. Eu vou fazer oito pontos. Uma sequência de oito pontos. Eu fiz três pontos e um aumento por quatro vezes. Faço aqui nessa parte, que vai ser o queixo da íris. Uma sequência de oito pontos. E após esses oito pontos, eu faço um aumento e três pontos por quatro vezes. Tá? Um aumento e três pontinhos por quatro vezes. E aí, eu fico no total, né? Nessa carreira, vou fazer por quatro vezes aqui. E eu vou ficar com essa carreira no total de quarenta e oito pontos ao término dela. Tá? Então, só pra continuar aqui. Quem tiver interesse no PDF, adquire o PDF. Beleza. Vai na lojinha virtual. Tá com o PDF na mão? Assista aos vídeos. Porque tem umas dicas no vídeo que eu não consigo, né? Me expressar de forma clara no PDF. Então, é importante também assistir aos vídeos. Qualquer dúvida, também coloca nos comentários. Que eu respondo a vocês. Tá bom? Então, agora, a partir da carreira treze, vem o segredinho da cabeça com o posicionamento dos olhos no mesmo lado, tá? E a gente, até aqui a gente fez normal, como todos os crochês. Aqui é o biquinho, né? Onde vai ser o queixo. Até aqui, normal. Da carreira treze em diante, nós vamos pegar todos os pontos sempre pelas alcinhas de fora. Todos eles. Todas as carreiras até o final, sempre pelas alcinhas de fora. Percebam que aqui, quando a gente vai fazendo, o nosso final da linha vai ficando na diagonal, né? Toda vez que a gente vai fazendo crochê, ele vai ficando na diagonal. E eu preciso que fique centralizado. Por isso, eu vou fazer todas as carreiras pelas alcinhas da frente. Pra centralizar aqui os olhos, ó. Tá? Então, todos os meus pontos vão ser pela frente. E vocês vão ver que o meu arremate, né? O início da carreira, ele não vai mais ficar assim na diagonal. Ele vai ficar retinho. E isso vai me permitir centralizar os olhos no lugar corretinho, tá? Então, a partir de agora, da carreira treze, sempre pelas alcinhas da frente, ok? Então, vamos lá. Inicio aqui a minha carreira treze com vinte pontos. Tá? Uma sequência de vinte pontos. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí. Que quando a gente vai fazendo o crochê, ele vai ficando sempre assim o arremate. A gente arremata e quando a gente vai colocando a linha de marcação, ela vai ficando na diagonal. A partir do momento que você pega só pelas alcinhas da frente, o arremate final, ele não fica na diagonal. Ele vai ficando em linha reta. E isso vai permitir que a gente coloque os olhos de forma certinha, tanto de um lado quanto do outro. Então, iniciei a carreira treze com uma sequência de vinte pontos. Após os vinte pontos, eu vou fazer aqui, ó, um aumento, tá? Depois desse aumento, eu faço uma sequência de sete pontos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só colocar nos comentários, tá bem? Eu posso demorar um pouquinho pra responder, mas eu respondo a todas vocês, tá? E o que eu não souber, né, eu vou tentar achar um caminho pra gente resolver. Bom, depois que eu fizer aqui os sete pontos, eu vou fazer um aumento e fecho a minha sequência com mais dezenove pontos. Até o final, né, da minha carreira treze, onde eu fecho com cinquenta pontos, tá? Minha carreira doze tinha um total de quarenta e oito. Na minha carreira agora de número treze, um total de cinquenta pontos. Sempre pegando pelas alcinhas da frente, tá? Então, tô terminando aqui a carreira de número treze. E logo eu começo já a minha carreira quatorze. Tá? Lembrando que essa é a primeira parte da cabeça da íris, tá? A menina dos olhos, né, como eu coloquei o nome dela. Tá bom? Então, tô terminando aqui. E inicio agora a minha carreira quatorze. Olha como ficou, tá? A gente já consegue ver o queixo, o pescoço, né? E vamos dar continuidade aqui à cabeça da íris. Na minha carreira de número quatorze, eu vou fazer uma sequência inicial de vinte e quatro pontos. Vinte e quatro pontos, tá? Então, eu inicio aqui na carreira vinte e quatro, ou na carreira quatorze, desculpa, com uma sequência de vinte e quatro pontos. Essa é a primeira parte da cabeça da íris. Eu fiz em três partes, tá? A cabeça. E vou tentar colocar os vídeos o mais rápido possível, né? Porque muita gente já tá na fase da cabeça e qualquer dúvida que vocês tenham, não fiquem com as dúvidas aí na cabeça de vocês. É só colocar nos comentários, porque às vezes é uma bobagem que vocês querem saber, mas é uma bobagem que muita gente quer saber. Então, não é uma bobagem, né? É uma dúvida, é uma questão. Todas as questões, todas as dúvidas são passíveis de resposta. Então, tá com dúvida? Coloca aí que eu vou tentar responder a vocês, tá? Então, depois que eu fizer aqui a sequência, olha, de vinte e quatro pontos na carreira quatorze, eu vou fazer uma diminuição. Essa diminuição, ela vai ficar bem aqui no meio do queixo, tá? Uma só, uma diminuição. E depois, faço mais vinte e quatro pontos. Até o término da carreira. E aí, a minha carreira quatorze, ela vai ficar com um total de quarenta e nove pontos. Eu tinha cinquenta pontos na minha carreira treze. Fiz uma diminuição, né? Ao longo da carreira quatorze. Então, eu termino a minha carreira quatorze com quarenta e nove pontos. A íris, ela fica com aproximadamente trinta, trinta e dois centímetros, feita com linha Anne e agulha um e meio. Mas ela vai variar de tamanho, né? De acordo com a linha e agulha que você estiver usando, tá? Muita gente pergunta, com a linha X fica bom? Com a linha Y fica bom? Fica. O amigurumi, ele é uma técnica que ele fica bom com a maior parte das linhas, né? Disponíveis no mercado. Então, você pode fazer sem problema. Lembrando que quanto mais grossa e maior for a sua agulha, maior ficará a sua peça, tá? Então, terminei aqui a carreira quatorze e iniciei agora a carreira quinze com dois pontos. Carreira quinze, sempre pela alcinha de fora. Dois pontos e um aumento. E eu vou repetir essa sequência de dois pontos e um aumento seis vezes, tá? Seis vezes aqui, dois pontos e um aumento. Vou fazer e já volto já. Depois que eu fiz a sequência, eu faço mais três pontos. Três pontinhos. Após os três pontinhos, eu vou fazer um aumento. Uma sequência de mais seis pontos. Seis pontos. Após esses seis pontos, eu vou fazer mais um aumento. Um aumento. Uma sequência de três pontinhos. E agora eu faço um aumento e dois pontos. Um aumento e dois pontos por cinco vezes, tá? Por cinco vezes, ok? Aqui eu fiz seis e aqui eu faço por cinco vezes. No final, sobram dois pontinhos, eu faço mais esses dois pontos e fecho com sessenta e dois pontos a minha carreira de número quinze, tá? Já dá pra ver aqui, ó, o queixinho dela, ó. Aqui de ladinho, é um queixinho bem suave, tá? Já dá pra ver o queixinho dela aqui aparecendo. Agora eu vou pra minha carreira de número dezesseis. Ok? Não esqueça de sempre deixar a linha de marcação, tá? E aí na minha carreira de número seis, eu começo com três pontos e um aumento. Por seis vezes, tá? Então, três pontinhos e um aumento. Isso eu vou fazer por seis vezes, tá bom? Já volto. Fiz por seis vezes, agora eu faço uma sequência de sete pontinhos. Sempre pelas alcinhas da frente. E vocês daqui a pouco já vão entender a diferença que faz isso, tá? Sempre pelas alcinhas da frente. Sete pontos. Após os sete pontos, uma diminuição. Essa diminuição fica bem no meio do queixo também. Logo depois, mais sete pontos. Sete pontinhos. E aí, logo após esses sete pontos, você vai fazer um aumento, tá? Um aumento e três pontos. Um aumento e três pontinhos. Deixa eu pegar o pontinho certo aqui, ó. Três pontinhos. Isso por cinco vezes, tá? No final, vai sobrar aqui dois pontinhos. A gente faz dois pontinhos. Vai dar um total de setenta e dois pontos nessa carreira. E eu vou fazer a carreira dezessete com setenta e dois pontos também, tá? Essa é a carreira dezessete. Eu vou fazer a carreira dezessete também com setenta e dois pontos. Mais uma carreirinha. Tá? Sempre pelas alcinhas de fora. Já na minha carreira dezoito, eu começo com quatro pontos. Quatro pontos. Opa, tô pegando aqui. Tem a sua alcinha de fora. Quatro pontos. Aí, às vezes, enrola, né? Quatro pontinhos e um aumento por seis vezes, ok? Por seis vezes aqui. Quatro pontos e um aumento por seis vezes. Depois que eu fizer isso, eu faço, ó. Já fiz aqui os quatro pontos e um aumento por seis vezes. Agora, eu vou fazer uma sequência de quatorze pontos. Quatorze pontos. Tá? Tô pegando sempre pelas alcinhas da frente. Todas as carreiras, todos os pontinhos a partir da carreira treze. Ok? Até porque quando a gente chegar do nariz pra cima, pra dividir entre um olho e outro, as carreiras, elas não podem ficar na diagonal. Tem que ficar bem centralizadinho. Ok? Então, ó. Quatorze pontos. E após esses quatorze pontos, eu vou fazer um aumento e quatro pontos por cinco vezes. Ok? Um aumento e quatro pontos por cinco vezes. Então, eu vou fazendo aqui um aumento e quatro pontos por cinco vezes. Um aumento e quatro pontos por cinco vezes. Tá? Cinco vezes. Após, eu vou fazer um aumento e fecho com mais dois pontinhos. Fecho a minha carreira dezoito com oitenta e quatro pontos. E vou fazer a dezenove também com oitenta e quatro pontos. Agora, eu paro aqui, ó. Tô na minha carreira dezenove. Vocês já conseguem ver o pescoço. Aqui o pescoço, o queixo, tá? E aqui, eu vou colocar um imã por dentro pra ela receber a chupeta. Dessa parte aqui, ó. É a parte que vai entrar depois pra dentro da cabeça, tá? Da carreira nove em diante vai ser o pescoço, né? Que é essa partezinha. Aqui eu tenho o queixo, tá? Da íris. E agora, eu vou preparar pra receber a chupeta. Pra chupeta, eu vou botar um imã. Olha, a gente pegou sempre pelas carreirinhas de fora. Olha como ficou por dentro. Tá? Ela fica assim, marcadinha. E aí, daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer a continuação, né? Colocando o imã por dentro da boquinha pra que possa receber a chupeta, tá? A chupeta com o imã que vai grudar ali, tá bom? Vocês já têm as outras partes, bracinhos, perninhas. A chupeta, ela pode ser de crochê ou de feltro, né? Já tem também a parte que a gente modelou o rostinho. Vocês sabem que a íris, ela pode ter duas opções de cabelinho, né? Tem esse cabelinho aqui mais de Maria Chiquinha. E tem um outro cabelinho, um pouquinho mais ajeitadinho de lado, né? Já tem aí no vídeo também, no canal também, já tem os vídeos de como a gente organizou isso. Aqui a cabeça dela, que a gente tá fazendo. Já fizemos nesse vídeo da parte 1 da cabeça até a carreira 19. E agora, no vídeo 2, em breve, a gente vai dar continuidade à cabeça dela, tá bem? Então, preparem aí o imã. A gente vai usar dois imãzinhos, né? Um na chupeta e o outro por dentro da boquinha da íris, tá bom? É isso, gente. Espero que vocês estejam gostando até aqui, né? Os olhinhos vocês já viram como a gente fez e como a gente vai colocar por dentro, tá? É um olhinho bordado simples, que depois a gente encaixa nessa princesa, né? Então, espero que vocês tenham gostado, estejam gostando do vídeo até aí. E qualquer dúvida, não esqueça de colocar nos comentários. E quem quiser adquirir o PDF, clica no link, vai lá na lojinha virtual, tá? Tá lá à venda. Não só a íris, como todos os outros modelos que a gente já tem disponível lá, tá? Todos de minha autoria, tá bom? É isso, gente. Um beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.